Eu preciso encontrar uma forma de entrar naquele palácio. Não, Nunes. Isso é loucura. Mas se eu quero ajudar meu pai a retomar o reino, eu preciso saber o que está acontecendo dentro daquele palácio, Sheira. Talvez eu possa ajudar. Você? Como? Eu tenho meus contatos por lá. Contatos? O que você está querendo dizer com contatos, Sheira? Digamos que eu fiz algumas visitas ao palácio nesses últimos dias. Você se deitou com algum oficial do palácio, é isso? Não. Então o que você foi fazer lá? Não, não pode ser. Não. O abissalão? Aquele desgraçado tocou em você? Calma. Eu não acredito que você se deitou com o meu irmão. Eu aqui com pena de você. Eu aposto que você gostou de se deitar com ele, não foi, Sheira? Você está me ofendendo. Responde a pergunta! É claro que não. Como você pode falar uma coisa dessas? Eu não tive escolha, Donilus. Quantas vezes? Ele me chamou, eu não podia dizer não. Ele é perigoso. Quantas vezes? Isso não importa. Para mim importa. Fala. Não. Você quer? Ou não quer a minha ajuda? Você podia ter aguardado só mais um pouco, Davi. Eu posso colocar a vida do povo em risco só para esperar o Adonias voltar. Você nem sabe o que ele foi fazer em Jerusalém. Mais um motivo para ele não ter feito o que fez. Você é um péssimo pai. Às vezes a gente acha que tem só uma mulher, Belay. Pois é. Quem tem muitas acaba lutando nenhuma. Você sabe que meu pai falou a mesma coisa, para mim, quando ainda era vivo? O Sr. Gessé era um homem muito sábio. Pena que eu não estou chegando a ele mesmo. Vamos olhar para frente, meu amigo. Vamos olhar para frente, meu amigo. Vamos atravessar. Então, Davi, e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Vai ser agora a missão. Calma. Calma, Tamara. Até agora eu não acredito. Não acredito que a gente acabou de sepultar a nossa mão. Eu sei. Eu sei, mas vai ficar tudo bem. Viu? Tá marrado. Você tem alguém? Eu vou cuidar de você. Viu? Então, Amasa, onde está o Itufel? Fala, Amasa. Onde ele está? Ele se enforcou. E agora, Samu? Agora eu vou para a guerra. Não. Não, não. Por favor. Tamar, Tamar, por favor. Entra, que eu preciso me preparar. Não, não. Eu preciso me preparar, Tamar. Não vai atrás dele. Desconta sua raiva no papai. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, Tamar. Não, não era isso que a mamãe ia querer de você. Olha para mim. Olha para mim. Não é isso que ela ia querer de você, minha irmã. Eu vou fazer isso por nós. Por ela e por você, minha irmã. Não. Eu prometo. Eu prometo que comigo no trono, você, a nossa família, ninguém. Ninguém vai sofrer pelo erro dos outros. Ninguém. Não, não. Não é isso que vai trazer o meu sofrimento para a nossa família. Será que você não vê? O que você vai fazer quando chegar lá? Por acaso, você vai ter coragem de matar o nosso pai? Abyselão, por favor. Tamar, isso tudo é culpa dele. Olha para mim. Olha para mim, Tamar. Isso tudo é culpa dele. Confia em mim, Tamar. Confia. Nós só temos um um ao outro, agora. E eu nunca vou te deixar. Nunca. Mas, por favor, Tamar. Por favor. Eu preciso de você. Abyselão, por favor, não faz isso. Por favor. Por favor. Por favor, não faz isso. Eu preciso de você. Olha para mim. Agora entra. Entra, que daqui a pouco eu estou de volta. Tá. Tá bom? Vai. Vai, Tamar. Prepare tudo, Amasa. Vamos resolver isso de uma vez. Espera. Descobriu quem ajudou os espias? Sim. Foi gente do povo. Mas eles já fugiram. Já devem ter se encontrado com Davi. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos. É isso aí. E aí... Vamos superar.